Música Música Olá galera, a gente está começando mais um Pó de Caverna, Pó de Caverna hoje com esse convidado especialíssimo aqui que ainda a gente recebe, é uma alegria receber, meu queridão, Tiago Mestre Carneiro, fala meu queridão, tudo bem? Seja bem-vindo Muito obrigado Ah, eu sou de casa aqui já do Pó de Caverna Já vai começar a receber os boletos daqui a pouco ainda Não, eu não quero então, eu não sou de casa do Pó de Caverna Vamos que vamos Beleza, então o tema de hoje, cara, é um tema assim sugerido pelo Tiago, que eu já vou dizer qual é, mas primeiro é o seguinte, se você for novo aqui no canal, estiver chegando aqui não for inscrito ainda, se inscreva no canal, pra gente é importante, e ó são dois vídeos por semana, então toda semana tem dois vídeos aí tem um conteúdo legal, a gente fala muito sobre rock'n'roll, fala também sobre literatura música, sobre, enfim curiosidades, e aí se você quiser vasculhe o canal da gente, tem muitos vídeos aí, beleza? Se inscrevendo no canal se ajuda a gente também, e se você achar esse conteúdo legal, compartilha com aquela sua amiga, com aquele seu amigo, que você acha que vai curtir esse conteúdo, hein? A gente mega agradece e teu amigo vai ficar mega contente também, porque esse conteúdo vai ser muito curioso. Tiagão, hoje nós vamos falar, né? Sobre bandas gringas que tem seu nome em português, olha que curioso, né? Porque é muito comum você ver bandas de várias nacionalidades, né? Com o nome em inglês, né? O próprio Heloísio, nosso querido Heloísio aí, tem lá o Screamweaver que é a banda dele, que canta e, né? As músicas são em inglês, e o nome da banda é em inglês porque, pô, né? É uma forma de você se inserir no mercado internacional, né? Agora você, sendo de qualquer lugar e botando o nome da banda em português, você não tá pensando em se inserir em qualquer lugar, né? A gente é muito isolado aqui, né, cara? Na América Latina, né? É, o mais legal é isso, porque não são bandas que cantam em espanhol mas tem o nome da banda em português que o espanhol e português é parecido ou italiano, não, é banda lá da Finlândia, banda da Polônia, né? Isso, o nome em português Então, pô, deixa eu começar aqui, cara Vou falar de uma banda chamada Força Macabra E aí, qual é a inspiração dessa banda, né? Essa banda foi formada em 1991, na Finlândia e foi formada por dois caras que eram entusiastas da música punk do Brasil dos anos 80 Então, pra você ver que esse movimento do punk do Brasil, né? Lá com Ratos de Porão Inocentes e tal Ele foi muito forte lá fora, né, cara? Tanto que, pô, o Ratos de Porão vai fazer show aqui no Brasil Não é aquela coisa O cara vai fazer show na América Latina em qualquer lugar da América Latina O cara vai pros Estados Unidos O show enche e tal João Gordo, ele sempre fala assim que ele é bem mais conhecido lá fora do que aqui dentro Exatamente, exatamente, cara As músicas dele É, e o João Gordo aí só um parênteses, né? Que você pode até não gostar da música do João Gordo mas o João Gordo é um cara sensacional, cara Se você seguir o Instagram dele Você vai ver a lucidez que esse cara tem falando e fazendo coisas assim pra ajudar os outros, cara Trabalho social Sensacional, sensacional Ele é a mulher dele também É, ele é a mulher dele juntos ali Bom, esses dois caras, né? Inclusive, eles e os demais integrandes da banda eles adotaram o nome em português, né, cara? Também, né? Sensacional Tem o Oscar, Dead Brand, Antítese que é o baterista O Osvaldo Taurus Extermínio que é vocal e guitarra Osvaldo, de uma banda da Finlândia Exatamente, né, cara? E aí, completando a banda tem o Reiko, Abutre e Reit Esse Reit deve ser Reit de ódio mas não sei, também pode ser alguma coisa lá deles também que a gente não conhece o finlandês pra dizer, né? E o Pedro Porco Antares no baixo E esse Antares, inclusive deve ter uma explicação aqui porque, na verdade o Força Macabra eles têm influências as principais influências deles são Armageddon Lobotomia Ratos de Porão que a gente falou agora há pouco Dorsal Atlântica MX Antares Chacal e Sarkófago Então, esse Antares aí do baixista possivelmente ele se inspirou aí na banda Antares a banda brasileira Antares, né? É uma coisa, assim, muito curiosa, né? Porque eu mesmo não conheço todas essas bandas, né? Não conheço o trabalho de todas essas bandas e o cara lá do outro lado do mundo lá, né, cara? Bebeu dessa fonte, né? É uma coisa muito curiosa, né? Uma coisa muito interessante também é o seguinte é que essa banda compõe em português então, assim, não é só o nome da banda que é em português, né? O álbum de estreia dele já é todo em português o álbum de estreia é de 1995 chama-se Nos Túmulos Abertos e é considerada, inclusive por muitos a sua gravação mais brasileira digamos assim porque depois a banda foi pegando outras influências, né? De outros lugares e tal e além desse álbum a banda tem mais oito álbuns sendo que o mais recente eles lançaram em 2008 e uma curiosidade é que em abril de 2018 eles estiveram em São Paulo num show aqui a gente não consegue encontrar muita coisa sobre essas bandas, né? mas quando os caras vêm aqui pro Brasil tem sempre uma bateria falando sobre tal, né? Cara, deve ser legal lá na Finlândia eles fazendo show, né? apresentando a banda, né? Aqui! Falando em finlandês, né? Na bateria! Oscar! No vocal Osvaldo! É uma parada, né? Muito, muito estranha, né, cara? E aquela coisa, né? Deve ser, assim talvez pro gringo pro gringo americano ou britânico a mesma coisa dele ver, de repente uma banda brasileira, né? Cantando, às vezes no inglês ruim com letras escritas assim porque uma coisa é você escrever, né, cara? Não tem idioma nativo, né? Outra coisa é você escrever que você vai muito na sonoridade e às vezes você está escrevendo um monte de merda ali um monte de bobagem ali, né? Então vamos para a nossa segunda banda Ô, Fernando acho que foi ano passado há uns dois anos o meu tio me indicou uma banda chamada Madrugada eu falei ah, escuta essa banda aí você vai gostar aí fui pesquisar uma banda da Noruega que canta em inglês e se chama Madrugada o nome da banda na verdade o que eles têm a ver com o Brasil ou com a língua portuguesa é só o nome da banda mesmo diferente da banda anterior que canta em português essa não essa canta em inglês e é uma banda que foi formada em 93 e ela está na ativa até hoje e a banda possui sete discos e o que tem a ver Madrugada não sei o que não simplesmente os caras da banda tem um amigo poeta e poeta o cara que Madrugada ele gostou da palavra Madrugada indicou para os caras da banda os caras da banda falaram nossa que nome lindo Madrugada a gente não sabe o que significa mas é lindo colocaram o nome da banda de Madrugada foi pela sonoridade da palavra isso igual a gente falou da banda anterior muitas bandas brasileiras põem o nome de suas bandas em inglês por causa da sonoridade mesmo eu quero indicar aqui duas músicas que eu acho muito boas que foram as músicas que meu tio me mandou que é uma música chama Stories from the Streets que ela é legal porque ela começa com um violãozinho assim e daí de repente entra a bateria e já entra uma paulada assim é muito foda e a outra é Look Away Lucifer mas assim é até interessante porque essa Look Away Lucifer ela tem uma levada mais baladinha a música que fala de Lucifer e a outra que começa como se fosse uma baladinha entra uma porrada é muito boa essa banda vale a pena conhecer os outros tem vários vídeos deles no YouTube vale a pena conhecer os outros trabalhos dessa banda e nós estamos deixando aqui na descrição do vídeo links pra você poder escutar o som dessas bandas aí algumas não estão cara no Spotify mas todas tem pelo menos um registrozinho no YouTube então estou colocando ali o linkzinho pra que você possa ouvir a música aí da banda e aí se você encontrar a música achar a música legal e quiser colocá-la no Spotify eu estou deixando um linkzinho aqui pra um videozinho que eu fiz com um tutorial explicando como é que você consegue colocar músicas que não estão no Spotify pra você escutar no Spotify olha só se liga lá que é uma dica interessantíssima cara e aí falando em dica interessantíssima procurando aí pra fazer esse vídeo e me deparo com a banda Maria Gasolina olha isso sensacional que é uma banda finlandesa de indie pop formada em 2001 e ativa até 2019 me parece que em 2019 eles anunciaram o fim da banda e tal mas existe o site deles ainda vou até deixar o link aí pra galera poder visitar o site e qual é a curiosidade dessa banda além do nome Maria Gasolina eles fazem versões em finlandês de clássicos da MPB então só pra citar algumas músicas aí que eles têm por exemplo Baby do Caetano Veloso Feijoada Completa do Chico Buarque você imagina a feijoada completa do Chico Buarque em finlandês né Shot das Meninas de Luiz Gonzaga País Tropical de Jorge Bem Maracatu Atômico do Jorge Malti Carro Velho da Ivete Sangalo e aí o curioso também que numa das entrevistas a vocalista que é a idealizadora da banda ela comenta que o baterista por exemplo ele nunca escutou a Cher Music então quando eles vão tocar a Cher Music ele toca com uma elevada que fica completamente diferente mas é uma coisa legal porque aí dá a cara da banda pra interpretação das músicas e a figura central então da Maria Gasolina é a Lissu ih cara eu não consigo dizer esse nome então eu vou colocar aqui o Google dizendo o nome dela Lissu Lerte Maria escutaram isso aí e que ela descobriu a música brasileira quando ela era adolescente e fez um intercâmbio aqui no Brasil e aí quando ela voltou pra Finlândia aí ela pô com aquela com a bagagem cultural que ela pegou aqui ela criou lá a banda volta a dizer é difícil conseguir informações sobre essas bandas porque são bandas pequenininhas mas no site da banda é possível ver que eles lançaram 15 álbuns sendo que desde 2008 os álbuns lançados são da gravadora própria deles que chama-se Gasolina Records então vale a pena conhecer será que os membros da banda sabem o que significa Maria Gasolina? sabem numa entrevista lá ela explica e aí foi numa entrevista que ela deu numa visita que a banda fez pro Brasil aqui no Brasil aí a repórter brasileira perguntou pra ela assim é mas existe Maria Gasolina na Finlândia? aí ela explicou que não porque assim primeiro que lá é um país assim acho que mais igualitário como diz um amigo meu norueguês esse meu amigo norueguês ele diz o seguinte quando você vai num bar e tem lá o garçom o garçom ele não tem uma postura muito subserviente pra você porque é o seguinte o cara tem o carro igual o teu o cara tem o telefone igual o teu o cara tem uma casa igual a tua o cara quase que joga cerveja assim em cima e aí por conta disso essa coisa de você ostentar ostentar com o carro não existe isso e lá também tem um sistema público de transporte muito bom então essa coisa de você ter carro é uma bobagem né então ela disse isso assim na entrevista mas é uma coisa bem interessante agora vamos pra banda que tem o melhor nome da galáxia essa banda ela da Polônia uma banda de metal core de 2007 e como que essa banda se chama como como o nome da banda da Polônia é Paulo Sérgio cara a hora que eu falei eu vi eu fui pesquisado eu vi a logo da banda é tipo aquelas logo de banda de metal de metal mesmo né é tudo estilizado parece que nem tá escrito Paulo Sérgio mas aí a hora que você percebe sim tá escrito Paulo Sérgio então daí eles não sabiam o que que significava Paulo Sérgio só que eles os caras da banda achavam que era um nome muito massa nossa esse nome soa muito agressivo aqui na Polônia então vamos batizar nossa banda de Paulo Sérgio e o ruim é que não tem muita informação né a gente vai procurar pesquisar sobre Paulo Sérgio aparece um cantor dos anos 70 exatamente um cantor brasileiro é a informação que a gente consegue sobre essa banda Paulo Sérgio são alguns vídeos que tem no YouTube e só não tem muita coisa o nome pode não ser muito agressivo aqui pra português mas o som deles é porrada né velho tá pra na orelha é isso aí galera então ó escreve aí nos comentários se você conhecia alguma dessas bandas se você não conhecia se você conhece alguma banda gringa que tem um nome em português porque a gente acha que tem mais né a gente que não não achou tantas assim mas enfim coloca aí nos comentários compartilha esse vídeo com aquele seu amigo com a sua amiga que vai gostar de conhecer essa curiosidade aí e antes de fechar esse vídeo aí eu vou aproveitar aqui o espaço para o Thiago cara pô divulgar aqui os livros dele cara porque pô a gente não pode deixar passar sem branco aí né a história quase definitiva de Monty Python que na verdade eu ainda preciso lançar a segunda edição que já tem coisa desde que eu lancei isso aqui até 2021 tem bastante coisa que aconteceu na vida do Monty Python e eu preciso lançar a segunda edição revista e ampliada é por isso Fernando que eu chamei de a história quase definitiva porque os Pythons ainda estão na ativa e tem muita coisa acontecendo e o Thiago a gente gravou um vídeo aí sobre 16 curiosidades que ligam Monty Python ao Rock'n'Roll também estou deixando o linkzinho para você assistir esse vídeo que ficou mega interessante coisas que você não imaginaria que não fosse o Rock'n'Roll financiando alguns projetos o Monty Python talvez não chegasse tão longe quanto chegou é muito legal a relação entre o Monty Python e o Rock'n'Roll vale a pena conhecer e tem mais um livro ali né Thiago e a gente gravou também um vídeo falando da família Adams tô deixando um linkzinho aqui para um vídeo também que a gente gravou falando sobre a família Adams tem alguns spoilers do livro mas o livro vale a pena conhecer vale a pena comprar é um livrozinho de capa dura que acabamento legal esse livro tem cara e um conteúdo também mega legal muito bacana que também precisa ser atualizado em breve porque tá saindo mais coisas da família Adams tá saindo uma série do Tim Burton vai ser vai vir coisa boa eu acho eu espero é isso aí galera então é o seguinte eu tô deixando aqui também na descrição do vídeo links aí pra que se você quiser comprar esses livros aí você consegue comprar direto lá com o Thiago e tem aquele esquema aí se você comprar os dois juntos ali ele faz um combo bacana aí pra você beleza então é e acha-me eu nas redes sociais no Instagram arrobaandartolo no Twitter arrobaandartolo e meu pix pra mandar pix é não é não papai manda e no site é andartolo.com entra lá pô Thiagão obrigado mais uma vez aí por ter participado aí do Podcaverna cara sempre uma alegria receber você aqui você é da casa né só falta pagar os boletos mas pô cara obrigadão aí por ter por ter participado aqui e trazido e ter sugerido essa pauta aí muito legal cara e você que tá aí assistindo o vídeo se você achar uma pauta legal você fala assim então pô esses caras podiam falar disso aqui escreve aí também nos comentários sugere a pauta pra gente porque fazer dois vídeos por semana não é mole não a gente precisa de gente aí sugerindo pautas pra gente admiro muito vocês obrigado aí cara e a gente se vê então no próximo Podcaverna valeu galera tchau tchau